Ai, quem me dera Ter outra vez vinte anos Ai, como eu era Como te amei, Santo Deus Meus olhos Pareciam dois franciscanos Na espera Do céu que vinha dos teus Beijos que eu dava Ai, como quem morre de rosa Como te esperava Na vida que então vivi Podia acabar os horizontes Podiam secar as fontes Mas não vivia sem ti Ai, como é triste De o dizer não me envergonho Saber que existe Um ser tão alto, tão ruim Que eras Um ombro para meu sonho Traíste O melhor que havia em mim Ai, como o tempo Os negros nos teus cabelos Ai, como o tempo As nossas vidas desfez Tentei 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 Ter outra vez Desengano Ter outra vez Vinte anos Para te amar outra vez Tentei Não sei É Eu não sei Tentei 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 Ter outra vez vinte anos Para te amar Outra vez